Oi, pessoal! Novamente aqui na Cozinha do Cid, a gente fazendo essas sopinhas de inverno, que são uma delícia para esquentar a alma, o coração e os sabores variados para chamar a atenção. Ele ama como a entradinha nos pratos, seja no almoço, seja na janta. Ele come com algumas torradinhas e fica muito feliz. Hoje, em especial, nós vamos fazer uma que ele gosta bastante. É uma sopa de inhame com ervilha. Vocês vão ver, parece tão simples, mas fica sensacional. Com bastante temperinhos, pedacinhos de tomate, salzinha grosso, uns temperinhos que eu vou mostrar para vocês, o chimichurri. E vamos engrossar ela um pouquinho também no liquidificador. Vocês vão ver que sensacional que fica e muda um pouco o sabor, dá uma outra opção. Então, na verdade, o inverno pede aqui em Petrópolis, com esse fiozinho, pede muito uma sopinha. E o nosso poderoso chefinho ama. Vamos lá ver os ingredientes? Com esse fiozinho. Legenda Adriana Zanotto Bem, a estrela do nosso filme de hoje, a estrela da nossa cozinha, da cozinha do poderoso chefinho, da cozinha do Cid Moreira, é um tubérculo. Que coisa maravilhosa a natureza, né? Pensar, você vê, eu já coloquei aqui cortadinho pra vocês verem como pode, né? Algo tão branquinho, tão singelo, né? Com essa capa tão feia, no meio da terra, você vê como Deus é maravilhoso, né? Como nós temos centenas, milhões de opções, né? Então nós vamos fazer com o nosso inhame, olha só, que já tá cortadinho. Um punhadinho de ervilha, deve ter uns 100 gramas de ervilha aqui, né? O chimichurri, que é um dos nossos mais gostosos temperinhos que eu gosto aqui em casa. Vai a cebolinha, olha só, a cebolinha cortada. Vamos colocar um tomatinho pra não ficar muito branquinho, misturado com o verde da ervilha, ervilha fresca. Ainda não tem aqui em casa, mas eu pretendo plantar. Olha aqui, tem bastante coisinha na nossa horta, mas ervilha é sensacional, né? Nós vamos limpar ela também, aqui tá a nossa cebola, nossa ervilha, temos que tirar o cabinho, já lavei, olha só. Depois nós vamos picar, mas ela é bem tenra, pode ver, ela é muito macia, diferente daquela que a gente compra só a semente. Ela vai no final da construção da nossa sopinha de inhame. Não sei se vocês gostam, tem o costume de comer inhame, mas ele é um grande depurativo do sangue, ele faz muito bem pra saúde, ele faz um creme delicioso, então vale a pena no inverno a gente diversificar fazendo a sopinha de inhame. Vejam só, isso aqui não dá muito trabalho, vou mostrar pra vocês. Aqui também tem o nosso alho, olha só, alho em casa não pode faltar, vai um tomatinho pra dar um colorido. E olha só, que delícia, uma ervinha aqui do nosso quintal, pra poder completar o chimichurri. Vamos, não sei se vocês têm as suas verdurinhas, se vocês têm os seus temperos no quintal, mas isso é uma vida, né? Vida em abundância, vida saudável. E o nosso poderoso chefinho aqui, o Cid Moreira, opa, ele ama a nossa hortinha, tem o maior orgulho da nossa hortinha. Então, a primeira fase, a primeira coisa importante, né? Vamos ligar aqui o nosso fogo, colocar um pouquinho do azeite, porque nós vamos dourar o alho, porque ele sempre fica mais saboroso, o dourado. A gente começa dourando o alho, pra nossa sopa de inhame ficar maravilhosa. Como eu disse, não é um tubérculo, que as pessoas têm muito costume de usar, mas ele é muito importante pra nossa saúde, e é saboroso também, sabendo fazer um creme de inhame, ele cozido, assado, é sensacional. E vai aqui, junto com as nossas cebolinhas, que a gente vai dourar um pouquinho. Enquanto ele doura, deixar ele um pouquinho, nós vamos, olha só, deixar o tomate, tomatinho. Em casa não pode faltar tomate. Quase todos os nossos pratos e as saladas tem que ter tomate, porque todos os cefinhos sentem falta, ele gosta muito de tomate. Ele acha essencial em todos, e vai mesmo em quase todos os pratos, né? A gente sabe que o tomate licopeno, rico em licopeno, é fonte de saúde pra gente. E é muito bacana quando é do nosso quintal, a gente sabe a sua origem. Aqui na sopinha, quanto mais maduro, mais colorido ele gosta da sopinha, mais saudável, né? Também eu trouxe umas folhinhas, olha só que delícia, que a gente tá colocando. Aqui tem, ó, no chimichurri. Não sei se vocês conhecem esse tempero. Tem, ó, tem assim várias sementinhas aqui, tem alho seco, tem uns verdinhos. É sensacional. Olha só, vamos... Pra vocês pudessem sentir o aroma maravilhoso nessa panela de ferro que eu amo pra fazer a sopinha. Olha só. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é levar o nosso sopinha. Aproquei hoje. O nosso sopinha. O nosso sopinha. A gente tem que... Aproquei hoje. Ele não demora muito a cozinhar Ele tem mais ou menos a mesma consistência Da batata, né Vamos deixar aqui um pouco Um salzinho nosso De malai Aqui Enquanto ele refoga Vamos voltar aqui para o nosso corte Vamos cortar as nossas ervilinhas Deixar as nossas ervinhas aqui Eu não sei vocês Espero que vocês gostem dessa Que a gente está fazendo aqui As pessoas gostam muito de sopa de ervilha Às vezes só com ervilha, né Aqui a gente come com o inhame Que é um grande depurador para o sangue Um tubérculo maravilhoso Olha só, pessoal Estou vendo aqui, olha O barulho da panela De o inhame refogado Já está no ponto Para nós colocarmos Olha só Nosso tomate Nossa ervilha fresca Um pouquinho de sal a gosto As nossas ervinhas aromáticas Olha só E agora para finalizar Vamos colocar então Os 400 ml de água Agora sim Vamos tampar a panelinha Dar uma mexida, né No fundo Misturar tudo E Deixar ferver Deixar ferver Já a gente volta então Para ver como é que está A nossa sopinha de inhame Está com cheiro bom, pessoal Olha, como eu sempre faço E eu digo para vocês Que a gente costuma fazer aqui em casa A gente coloca uma parte, né Já esfriou um pouco Porque é perigoso Você colocar no liquidificador Com Ela muito quente Então a gente coloca uma parte Para Virar um creme E deixa a outra parte No estado Que está agora A gente está finalizando A nossa Sopa de inhame Com Ervilha Ó Isso aí A gente abre aqui, né A gente vai devolver Para a panela Olha só Vamos devolver o caldo Na Original E agora vamos Engrossar ele Com o creme Que a gente fez Para a gente finalizar E deixar um pouquinho mais No fogo agora Para engrossar um pouquinho mais O caldo Mas já está Pronto para a gente estar apreciando Olha só Fica com a sensação de creme Mas a gente vê um pouquinho Dos ingredientes Olha só Tá certo Deixar ferver mais um pouquinho E daqui a pouquinho Então a gente serve A gente vai servir aqui na mesa Para o poderoso chefinho Vamos ver se ele vai gostar Se ele vai provar Tá bom Olha Cid Eu coloquei aqui No seu pratinho Tá vendo Essa sopa de inhame Com ervilha É mesmo É Vamos ver se você gosta Dessa daí Posso molhar Pode Pode Comer como você quiser Primeiro mergulha Torrada Isso Experimenta Fica boa no inverno Né Daqui a pouco Vem os outros Né Vem os outros pratinhos Então Que nota que você dá Cidão Para a cozinha do Cid Com a sopinha de ervilha Com inhame Eu gosto de sopa É Eu sei Eu sei que você gosta de sopa Que bom Então dá tchau Pessoal Pessoal Até a próxima semana A ideia do apanho Ah É Eu sou sua Algose Então Ai meu Deus do céu Vamos dar tchau Com o pessoal Então Olha a sopinha Gostosa de inverno Da casa do Cid Na cozinha Do poderoso chefinho Né poderoso chefinho Tem sempre uma receita Diferente Né Tchau O que é isso?